E aí galera, beleza? Bom, hoje eu vim aqui fazer pra vocês um top 5 de mouses gamers. Os mouses mais custo-benefício aí que você vai conseguir achar no mercado e também que seja menos de 50 reais e que você consiga jogar e também tenha uma boa qualidade. Então vamos lá, vamos começar aqui com o vídeo. Bom galera, eu vou estar aqui mostrando o exemplo na loja da Kabum. Não é propaganda, mas é onde a gente consegue achar pra mostrar de exemplo pra vocês, né? Então vamos começar aqui com este aqui, que é da marca PC Top, que é o Falcon Severus Light. Vou estar deixando aí tudo na descrição, o nome certinho de todos os mouses que eu for mostrar aqui e também o nome da série dele e a marca pra vocês aí procurarem e não ter dificuldade, tá? Lembrando que vai ser todos os mouses abaixo de 50 reais. Então você vai conseguir aí comprar com menos de 50 reais um mouse muito bom com uma qualidade excelente aí pra você jogar os seus jogos. Beleza, a gente pode ver aqui que ele é um mouse muito bom. A aparência dele aqui me agrada pelo menos. Tem aqui um LED azul, também você pode trocar de DPI até 2400 DPI, como a gente pode ver aqui em cima. O preço é sempre bom lembrar vocês que vocês podem ver aqui do lado. Aqui tá com o cartão e aqui a vista, tá? Então qualquer dúvida é só vocês olharem ali do lado e aqui vocês podem ver também as especificações do mouse. Beleza, então vamos aqui com o segundo, que é o da C3Tec, que é o MG11BSI. É um mouse muito bom, muito iluminado e você consegue também mudar o DPI, como a gente pode ver com este botão. E também tem os botões dos lados. Vindo aqui a gente pode ver as especificações, né? Também tem seis botões. Se vocês quiserem aí pode dar uma pausada pra vocês verem. Terceiro é esse que eu costumo dizer que é um mouse muito bom e também acho ele muito bonito, vamos dizer assim. Vou passar algumas fotos pra vocês verem. A gente pode ver também que ele muda aqui o LED. Ele é da marca VINIC. O nome dele aqui é Gaming Dragonfly, neste modelo aqui. Beleza? Então vamos ver aqui embaixo. A gente pode ver aqui também que ele tem as sete cores, né? E o resto é padrão, chegando até, né, mil DPI's. O último é esse mouse que eu acho ele muito bonito, também com esse estilo em verde. Acho ele um dos mais bonitos aqui da nossa lista, tá? Então a gente pode ver aqui algumas opções. Ele chega até 3200 DPI. Ele é aqui da marca 4Track. Tem seis botões também. Bom, galera, então a lista era essa. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo e que pelo menos tenha ajudado vocês aí na escolha. E peço pra vocês deixarem um like e compartilhar aí. E era isso. Valeu. Falou.